Este programa é patrocinado por Repsol Vespas, sempre com muito ritmo Dois óculos de marca com lentes incluídas por 99 euros Alberto Oculista faz parte dos campeões A RTP Madeira lamenta os constrangimentos tidos na produção deste programa Que impediram a captação de imagens on-board E uma maior mobilidade das suas equipas de reportagem Limitações às quais somos alheios Bem-vindos ao Supersocial Nos próximos 35 minutos em revista à penúltima prova do campeonato da Madeira de Rallis A última prova será o Rally do Porto Santo Assim manifestou-se a intenção da organização da Ilha Dourada Que a prova vá mesmo para a estrada Quanto ao Rally do Fial, marcou a primeira vitória de Gil Freitas na carreira Assim como o primeiro pódio de Duarte Ramos Pelo meio ficou Filipe Pires, que é o novo vice-campeão regional No Rally com algumas peripécias Pedro Diogo confirmou o domínio nos Iáres e RC5 E Bruno Fernandes é o novo rei da RC4 e troféu Engenheiro Rafael Costa Boa noite a todos, Duarte Lagos Hoje começo por ti, sinal mais e menos desta prova Boa noite Do meu ponto de vista, o sinal mais acaba por ser aquilo que Ao contrário do que seria de esperar Uma prova foi muito compacta E se nós olharmos para o sábado Em que começou a primeira classificativa Por volta da uma e meia da tarde E a última seria às cinco Portanto estamos a falar aqui num espaço de quatro horas O fato de ser tão compacto Trouxe algumas alterações e variações À classificação que fez animar a prova Realmente o fator menos Será os casos de polícia Que depois acabam por acontecer E que são circunstâncias que em nada Acabam por trazer ao desporto automóvel Aquilo que nós pretendemos Muito rapidamente, Duarte Ramos A mesma pergunta Boa noite Para mim o momento mais deste Rally Fiz sinceramente o meu primeiro pódio A nível de como pilhote de Rally Embora não me considero um pilhote Acho que passo Rally Mas para ser pilhote falta muito O momento menos Sinceramente esta primeira notícia Que aparece agora aqui em primeira mão Que não podes passar as imagens onde bordo O meu irmão teve tanto cuidado De mandar umas imagens De repente não pode passar E vai ficar com uma tristeza Portanto seguramente Esse é o momento menos do Rally Bruno Fernandes a mesma pergunta Boa noite Se não o mais Talvez no nosso andamento De certa forma Portanto apesar de Algumas peripécias por meio Acho que temos um bom andamento Mesmo assim Portanto conseguimos fazer bons tempos O sinal o menos Foi um erro da nossa equipa Onde infelizmente não usamos por avanço Uma distração Que é um erro de principiante E admitimos logo o nosso erro De resto Acho que É mesmo o sinal Menos Para a nossa equipa Pedro Diogo Boa noite O sinal o mais Acho que foi terminarmos a prova E sermos campeões Da RC5 E do troféu E se calhar o sinal Menos A quebra de uma transmissão Na superficial Mas depois Conseguimos resolver bem No primeiro parque de assistências E substituí-lo Aproveite a sua deixa Passamos pelo parque de assistências Para ouvirmos a opinião De algumas equipas Vamos a essas imagens E declarações Cá está O parque de assistências Já habitualmente Dentro do cartódromo Um dos primeiros a chegar Era Alexandre Camacho Que tentava neste rally Dar o título de vice-campeão Ou perdão De campeão absoluto De navegadores A Pedro Calado Hoje o dia está bom Os troços estão um bocadinho Úmidos E algumas zonas Com água E com lama Mas é o rally do Feial É assim Estamos preparados Estamos motivados Penso que o público Também vai aparecer Duarte Os seis segundos ontem Perdidos aqui no cartódromo Para tentar recuperar hoje É um pouco difícil Porque o Alexandre É um piloto muito rápido Como sabemos Mas vamos tentar Vamos fazer o nosso rally Com calma Sem que me terem exageros E vamos ver Cada trouxe Seria bom para vocês Aqui para já saberem Se havia ou não Porto Santo Está em causa O vice-campeonato Claro Para nós O ideal era Que houvesse Porque aí Ainda tínhamos Uma possibilidade De chegar ao vice-campeonato Não havendo Não há hipótese Já é essa a confirmação Oficial ou não? Que quanto Nós sabemos Ainda não Já devia estar resolvido Ou não? Claro Antes disto rally Aproveitar o máximo Que é o último rally da época Supostamente será o último rally da época Ainda não sabemos Era para estar decidido também Já era bom terem decidido isso A entrada para este rally Era muito importante Para nós equipas Que defendemos os nossos projetos Inclusive Nós não somos profissionais Somos amadores Seria por causa dos pontos Para sabermos E definirmos os campeonatos Não é? Porque agora à partida Posso já ser campeão Mas também posso Não ser ele Não é? Ontem não nos correu muito bem Vamos ver se hoje Estamos com um ano meio alto Vamos lá ver como é que corre Para hoje E ver se o carro também colabora Sim, se o carro colabora Que não tem sido fácil Algumas das declarações das equipas O momento também chave E é importante Igualmente importante Não só as assistências Mas também os reabastecimentos O Duarte Ramos mal sabia O que faria nesta prova O terceiro lugar É o primeiro pódio da carreira Duarte Lagos Primeiros comentários A este rally do Faial Estas imagens que vamos acompanhando Os reabastecimentos Sim, antes de mais Deixa-me dizer Que aquelas declarações Que nós vimos por parte das equipas Eram dos copilotos Sim E isto porque Geralmente nós acabamos Por falar sempre Daquelas que são as pessoas Que levam a máquina E nunca salientamos Aqueles que vão ao lado Fazem um trabalho muito importante Nós sabemos que para bem Para o mal Mas são peças fundamentais Dentro das viaturas E acabam por também Ser peças importantes Em tudo aquilo que é A dinâmica da prova Nós estamos a ver Imagens já de sábado Isto porque Entretanto É aquilo que Devemos transmitir E estamos a ver Relativamente à passagem Do Gil Freitas Aquilo que é O vencedor Desta prova Do Rally Zoom Trap 2015 Que foi realizado Na zona do Faial O Gil Que é Um vencedor Justo Durante o dia E houve por parte Das equipas Sempre Alguma dúvida Relativamente À borracha Que seria Aos pneus Que seriam escolhidos Porque haveria sempre A indecisão Das zonas úmidas E algumas partes Até com o Algo malar São os mesmos pneus Que o Alexandre Sim, exatamente Mas essas equipas Apesar de salientar Esse aspecto Tiveram escolhas Mais ou menos Semelhantes E foi isso que nós vimos O Gil acabou por ter Um andamento Muito forte Muito bom É um justo vencedor Vence três provas E ele próprio diz Que a partir do momento Que o Alexandre Acaba por desistir Também levanta um pouco O pé E permitiu também É este piloto Que é O Felipe Piras Também na parte final Do Rally Ter um destaque Muito grande Venceu as duas últimas Classificativas E o Pires Para além dos títulos Que tem acumulado Arrisca dizer Que é também O campeão das recuperações O Pires tem E este ano Verificamos Desde o início Várias situações Em que começava cá atrás E acabou Este Rally Também numa segunda posição Duarte Ramos Aquilo que disseste Também logo Desde o início É o seu primeiro Pódio Em Rallys É um terceiro lugar Justíssimo Se nós formos olhar Aquilo que tem sido As lutas Do Duarte Ramos Nas últimas provas Tem sido lutas Muito interessantes E há aqui Um fato Que eu gostaria De salientar Se nós olharmos Para trás E pensarmos No Duarte Ramos Naquilo que era O seu início Das corridas Era aquilo que As pessoas chamariam Do piloto de espetáculo Gostava de Dar nas vistas Entre aspas Por o carro Andar de lado E neste momento O Duarte tem uma postura Já diferente É uma postura Já para o resultado E ainda bem Porque acabou por traduzir Naquilo que é um terceiro lugar Em termos de geral Neste momento O Rui Conceição O Rui Conceição Que conseguiu Colocar o carro Em condições Este bonito Ford Escort Cosworth TRS Que gostamos de ver Passar É um carro Espetacular E o Rui Conceição De Rallys De Rallys Em crescendo O Américo Neste momento Na minha opinião Aqui não foi uma surpresa Já acaba por ser Uma confirmação Tem vindo A explorar bem As características Deste carro Tem sido também Um piloto Que se nós olharmos Ao passado Fez algumas participações Esporádicas Mas nunca teve Participações regulares Da exceção Do troféu Iaris Que esteve integrado E agora Com este Mitsubishi E há aqui Um ponto Que eu gostaria De salientar E atenção Estou a falar isto Porque foi-me confirmado Pelos Pelos próprios Interessados No projeto O Trap Rally Team Para o ano Tem como objetivo Trazer um Porsche Para esta equipa A conduzir Poderá ser Uma das grandes Novidades Para o ano Portanto O Américo Vai para o ano De Porsche 997-63 Sim E atenção Volto a dizer Estou a passar Esta informação Porque foi-me confirmado Pela própria equipa Por isso É um projeto Que está em cima da mesa E é o que parece Num estado já Avançado Sim Já entraste No espírito Do superfiel Da RTP Sim Dar notícias Estamos a ver O Ricardo Gonçalves O Ricardo Gonçalves Que ele próprio No final desta prova Admiti Sabia que tinha Tido um resultado Também consequência Dos azares Dos seus adversários Mais diretos Mas é um resultado Mais do que merecido Até porque também Acaba por ter vindo A evoluir Ao longo destas Últimas provas Por isso Este sexto lugar É bem merecido A Isabel Ramos A Isabel que Acabou por travar Aqui uma luta Na parte final E muito engraçada Com aquele que seria O oitavo classificado O Paulo Nunes E a Isabel A Isabel consegue ficar Em sétimo lugar Da geral A uma décima Daquilo que é O Paulo Nunes Logo atrás de si Portanto é É uma luta engraçada A Isabel passou Algumas dificuldades Durante o sábado Teve alguns problemas físicos Mas conseguiu Superar E apresentou-se Na parte final Do Rally Em boas condições E conseguiu defender O seu lugar Para este que nós Estamos a ver Que é O Paulo Nunes Nós temos vindo A acompanhar Durante as provas E sabemos que o Paulo Nunes É sempre um piloto Muito rápido Ele teve logo Desde o início Problemas no carro Ouvi declarações A dizer que Teve problemas Na centralina do carro Foi necessário Alterar a centralina Perdeu imenso tempo Teve uma penalização De um minuto Mas A treinar a altura Estava em penúltimo Na geral E consegue Recuperar até um oitavo É uma recuperação Também muito boa Fantástica Por parte deste piloto Que todos nós gostamos de ver É sempre Desalientar Estas prestações O Vasco Silva Já perdemos os outros objetivos Já os utilizamos todos Sim Neste momento Eu acho que a única coisa Que nós podemos esperar Do Vasco É tentar Perceber Realmente Se aquilo que será A aposta Para o ano que vem Será uma aposta Acertada Se o Vasco Irá ter a mesma evolução Que teve Com essa viatura Que demonstrou Com esta que nós estamos a ver Não esquecer que isto é um É um veículo Já com alguma idade É um VSH Mas que o Vasco Intermetia-se aqui Sempre em lutas Que supostamente Não seriam as suas E sempre com uma condição Exímia Muito espetacular E muito eficaz Neste momento Estamos a ver É um flip-te-en-court Que faz o décimo lugar A geral Portanto completa aqui O top ten deste rally O flip-te-en-court Também que é um regresso Teve muitos anos Parado Teve algumas participações Não tem sido também Muito feliz Por vezes Nas aparições Que tem feito Nas provas Do nosso campeonato Mas nós conseguimos perceber Que nas segundas passagens O flip-te-en-court Foi melhorando Significativamente E ele também Justificava essas melhorias Com o ritmo Que foi apanhando E até depois Com a alteração E a escolha De primeiros que fez Acabou por se sentir Mais à vontade Mas é sempre também Uma participação Interessante E estes regressos São de saltar O Pedro Diogo O Pedro Diogo É também mais Uma daquelas situações Em que Muito dificilmente Nós conseguimos também Estar em todos os rallies A dizer do mesmo O Pedro Diogo Não dá hipótese Àquilo que são Os seus adversários Do troféu O Pedro Diogo Acaba por andar Sempre aqui a rodar Em situações De Top 10 Mais lugar Menos lugar Acaba por ter Estas prestações também E acaba por vencer Todas as provas À exceção Do rally interior Que acabou por Ter uma desistência E ainda apanhou Um susto Nesta prova Logo no início E como ele disse A transmissão Acabou por ceder Logo na primeira PEC Mas depois Conseguiu também Recuperar e fazer com que Tivesse mais uma excelente prestação Neste rally E vai fazer o rally de Itália Já lá vamos daqui a pouco Esplanar isso Com o Pedro Diogo Que fez essa revelação RTP E ao Diário Notícias No final Do rally do Feial Temos também O Narciso Andrade Que é mais Um dos concorrentes Para o troféu E Arias Acaba por conseguir Aqui um segundo lugar E pontos muito importantes Para conseguir consolidar Aquilo que é O terceiro lugar Na geral Deste troféu Estas lutas Já falamos aqui Também por várias vezes São lutas Sempre muito interessantes Acaba por existir Aqui sempre Muita luta Entre estes participantes E é um dos fatores mais De sempre De todos os rallies Sem os iários Eu penso que seria Muito difícil Nós termos Aquilo que é O interesse Desta caravana Automóvel Do Parque Regional O João Martins E há aqui Há que salientar O João Martins Essencialmente Por várias razões Primeiro Pelo carro que é Também é um clássico É um Ford Escorto Um MK1 São viaturas Que por muita manutenção Que têm E por muito cuidado Que têm Nós sabemos Perfeitamente Que não são viaturas Atuais E este lugar Este 13º Aqui há geral E acima de tudo A fiabilidade Que o carro Tem vindo a apresentar Acho que é Um dos fatores Mais importantes Da participação Desta equipa E deste piloto O Diogo Camacho Sim, exatamente O Diogo Camacho Que faz um 14º Ao geral Nesta prova Conseguem em termos De troféu E áreas Para este rally Um terceiro Mas o Diogo Camacho Queixava-se De estar um pouco Limitado Mecanicamente Tinha algumas dificuldades Em conseguir Pôr o carro também E a sua participação Neste rally Já Já Saberia que seria Desta forma Mas de qualquer maneira Consegui-se sempre Imprimir também Um andamento Suficientemente rápido Para conseguir Garantir aqui Esta terceira posição Em termos diários E um 14º A geral Estamos a ver O Toyota Starlet De Arturo Quintal Que já é Não deste rally Mas do anterior Aquele que é O vencedor Dos veículos VSH De duas rodas motrizes Até 1400 cm³ Aquilo que será O seu mais direto Adversário É inatingível O VSH De duas rodas motrizes É o Vasco Mas com uma viatura superior E o Arturo Quintal É interessante salientar Que e eu falo isto Porque tenho acompanhado O Arturo neste momento Passa de uma forma Muito mais agradável Daquilo que tem sido O início Das suas prestações Portanto nós Estamos a assistir aqui A uma evolução E aquilo que é O espelho de uma evolução Em termos de condução E andar aqui A luta já com Iaris Que são viaturas mais evoluídas É um prémio muito bom Para esta equipa E o Arturo Quintal Acho que está De para baixo Por isso mesmo O Marco Nóbrega Algo alguns problemas Também neste rally Sim, o Marco Nóbrega Cachou-se Muito dos amortecedores Traseiros Diz que a determinada altura Perdeu a eficácia Nos amortecedores E como nós sabemos Independentemente Da viatura ser Mais fraca Ou mais potente Em termos de motorização Se não tiver a viatura O chassi A travagem E a suspensão Bem alinhada Muito dificilmente Conseguimos tirar O máximo proveito E ainda para mais Nestes diários Que são até eficazes Em termos de suspensão E em termos de alinhamentos Uma vez que são Suspensões tubulares Permitem muitas afinações E o Marco Queixou-se disso mesmo Ele diz que o objetivo Na parte final Era mesmo chegar ao pódio E nada mais do que isso O Paulo Andrade O Paulo Andrade Que acaba no 17º Acabou por ter também Problemas com o cabo De velocidade O Silvio teve que dar Alguma ajuda A meia-dola Consecutiva Pois ele diz que Também Entretanto Consegui resolver Essa situação Houve um tubo de travão Que acabou por romper E deitava óleo Até para dentro da viatura Ele diz que Foi uma situação Assim um pouco complicada De qualquer forma Acaba por também Conseguir pontos importantes Para aquilo que é A classificação final Deste troféu E se nós tivermos em conta Que o Rally do Porto Santo Não conta Para o troféu Iaris Portanto Este é Aquilo que é A última prova Deste troféu O Bruno Fernandes Que realmente Acabou por ser O grande azarado Também em termos De rally Sofre uma penalização De 10 segundos Relativamente aos 10 minutos De avanço Que teve Mas depois Acaba por Ter essa penalização Agravada Em termos de avanço E acaba por Ficar em 18º Vem cá para trás O Bruno Fernandes Que é neste momento Um dos Das equipas E dos pilotos Em termos de RC4 E Rafael Costa Que mais destaque tem Portanto neste momento Acaba por ter já Garantida essa Essa posição Sim Sim Portanto matematicamente Já somos os campeões De RC4 Agora fica sempre a dúvida Se haverá ou não Rally do Porto Santo Porque ainda fica Possivelmente em aberto A competição Em termos de troféu E Rafael Costa Deixamos só a ver A correia do Do alternador Partiu-se Portanto E nós Tivemos Fomos obrigados A desistir Por causa disso Já está pronto O carro Está em perfeitas condições Não houve acidentes Como foi falado Não houve Quebras de motor Foi apenas Uma correia Se já soubesse Contamos Quais são as Rallys a realizar Em que datas É que vão ser realizadas Mas pronto É o que temos Uma situação A rever para o próximo ano Certo também Tem que ser revista E no próximo ano Há coisas que têm que ser Alteradas Enfim Desde o início Nós Todos os pilotos Desportivamente Temos que saber Exatamente Quantas provas são E em que datas É que são Não podemos andar A brincar às datas Fazer mais cheio Depois fazer mais tarde E também temos que evitar Fazer o que aconteceu Agora em setembro Que é num único mês Fazer quatro provas Desportivas São dois rallys Vai lutar nesse sentido também Nós vamos lutar Já falamos nisso Com a direção Da federação Para o One Porsche Ou o R5 Olha, está ali O patrocinador principal Ele poderá responder Melhor do que eu Vamos ver O que é que o time Vês depois decide Outro dos Já não é que ali Estamos para o André Fizeram Não vou falar em nomes Mas Fizeram umas Coisas num carro Como desapertar o charrião Desapertar a chapa Perdi a chapa Para o caminho A direção Também a caixa Desapertaram Agora neste rally Vês isso é feito Num parque fechado? Só pode ter sido Num parque fechado Porque ontem fizemos O troço do cartódromo E como sabes Tem muitas travagens fortes E não aconteceu nada Hoje Agarro no carro Vamos a assistências Os parques Os primeiros parques Nunca devem ser Dez minutos Porque tu não tens tempo De ver nada no carro É só meter as rodas E siga para a classe cativa Isto A chegar à classe cativa Senti o pedal esponjoso Mas como vinha a acaçar Bastante os travões Poderia ser De excesso de acaçamento Entramos para o troço Mas comecei a sentir Falta de travões Comecei a levantar o pé A chegar numa zona De quarta a fundo A subir Quando fui tocar no pedal Não havia travões Não havia nada E a sorte E a caixa Que nós temos nestes carros Consegue-se Travar o carro Mas não foi o suficiente Fizemos meio peão E acertamos no muro Eu acho que isto É uma brincadeira De mau gosto E opa Isto é muito mal Nos ralys Não está a pôr Em perigo a minha E a vida da Adriana Está a pôr a minha Está a pôr a da Adriana Está a pôr a das pessoas Que estão a ver Está a pôr o bem-estar Das pessoas nos ralys E eu acho que isto É tudo uma questão de ver Já fiz que a insta A polícia As autoridades As autoridades Já estiveram no carro Já viram tudo Agora Segunda-feira Vão Vão ao carro Retirar a impressão De estados E fazer o procedimento Normal da polícia E da caixa Já apresentei a caixa Contra terceiros Como é que é possível Mexer num carro Num parque Que supostamente Está a fechar E ninguém pode ter a saída Paulo O carro onde está Tu dás a volta Por trás pela estrada Passas pelo meio das árvores Mexes no carro Fazes o que tu quiseres Sares E aposto contigo Que nem a polícia Nem comissários Nem nada Conseguem ver Porque aquilo está escuro Não é muito normal E em qualquer parte do mundo Não faz um copilhoto Para penalizar 10 minutos Para avanços Porque 10 minutos Para avanços É um absurdo E não sei se está a servir A carapuça a alguém Mas a polícia Já está metida Num assento E eles vão resolver E não vão mexer Mais uma palha E o que a polícia Decidir É o que está decidido E não vou baixar a guarda Não vou Porque apesar de já estar Há 6 anos Com este carro Foi campeão Dois vezes E se o preciso Para o ano Corram este carro Outra vez Para ser campeão Isto não pode acontecer Sozinho Com a tributação Com o motor Com a configuração Do motor não Paulo isto é assim O carro foi tudo revisto Foi tudo marcado Foi tudo revisto Ao promenor Para conseguir Ganhar este rally Porque se houver Rally do Porto Santo Havia certezas Que aqui estava bem apartado Havia certezas Porque o carro Foi revisto Como se foi Para o Vinho Madeira Não sei se o resultado Que fiz no Nacional Fez alguma coisa Alguém Ou o que quer que seja Não tenho culpa Já conheci bem o carro De nada a forma Que eu ando O ano passado Andei com o Regiores Já há 2 anos Andei com outras pessoas Há 3 Andei com outras pessoas E sempre andei a lutar Por títulos Com este carro No capítulo Dos desistentes E ainda falta acrescentar Francisco Tavares Que só foi Classificativo No cartão de remissários O ascensão Duarte Lagos A tua opinião sobre isto É lógico Que eu só posso comentar Aquilo que ouço E aquilo que vejo Não serei certamente A pessoa mais indicada Para comentar situações Em que é necessário Efetuar uma prateagem E um levantamento Até porque o André Pelas declarações Deixou isso bem claro Foi uma situação Que ele entregou à polícia E se a polícia judiciária Realmente fizer esse levantamento Mais depressa Se calhar Conseguimos perceber Se eventualmente Terá sido feito Propositadamente ou não Agora Há uma situação Que eu acho importante Que é E atenção Não estou a dizer Isto para bem De um ou outro Ou seja lá quem for Estou a dizer Até por uma questão De adeptos E de verdade desportiva E não só Porque aqui já estamos A falar mais do que A verdade desportiva Seria importante saber E da mesma forma Que nós vimos o André Dizer que participou À polícia Seria importante Nós sabermos também Quais são os resultados Da polícia Seria importante Nós termos noção Quais são os resultados Que eles tiveram Dessa averiguação A polícia já lá esteve Agora falta saber Se estão os resultados Sim porque depois O que acontece E eu falo por mim Aquilo que acontece É nós ficamos sempre Na dúvida Porque se há uns Que acreditam E que dizem que sim Que acreditam Que isto é possível Outros dizem que não Que não acreditam Que eventualmente Seja possível Efetuar uma coisa destas Principalmente Numa viatura de competição Por tudo aquilo que implica Cria-se aqui Um clima muito mau Não só para adeptos Mas também para equipas E agora também Um aspecto Que penso que seria importante A própria federação Que acaba por emitir licenças E ter os direitos E os regulamentos Para as provas Em situações deste género Também deveria ter Provavelmente Uma ação De acompanhamento De tentar perceber Realmente o que é Que está a acontecer Para fechar este assunto Até porque foram feitas Algumas indiretas E o copiloto Que penalizou Dez minutos Foi a vossa equipa O André Silva Digo Serviu-lhe a carapaça Serviu-lhe a carapaça Branco Sim Portanto Fomos a um equipe A penalizar Dez minutos por avanço Não é efetivamente Uma situação normal Mas temos a consciência Tranquilha Não vou aumentar polémicas Mas da mesma maneira Como o André diz Que já há vários anos Corre com este carro Há vários anos Abre e faz sempre polémicas Com todos os concorrentes Com quem passa Portanto Posso falar em nome João Moura Filipe Pires O ano passado Algumas indiretas Também a Rui Jorge E a mim Portanto Já é uma situação normal Mas O que é que há de se fazer São os ralys E frente ao alinhamento No final do rali Fomos ouvir Os dez mais rápidos E a organização O rali duro O piso estava Bastante escorregadinho Nas primeiras consecutivas E mesmo agora nas últimas Mas havia sempre As últimas Muitas escorregadias É difícil optar Pelo punicerto Porque o punicerto Ficava bem nas secas Não ficava bem Nas úmidas Começamos bem Hoje Ganhamos os primeiros Dos troços Depois o Alexandre Teve o azar Lá no carro Uma avaria E nós A partir daí Baixamos um pouco O ritmo Para não arriesgar A gente Com uma série De pequenas coisas Não sabemos bem O que é que resolveu O problema Mas a verdade É que o carro Voltou a funcionar Conseguimos o segundo lugar Ganhamos os últimos Dois troços A geral Somos vice-campeões Absolutos De campeonato regional Raleias Portanto Acho que o melhor Daquisto é impossível Hoje conduzi o carro Como se diz Na ponta dos dedos Para não cometer nenhum erro É o meu primeiro Pode-se neste erro Desde que eu faço raleias Por isso fui tentar Me agarrar a isso Para tentar chegar ao fim Se eu disser Que não tentei Talvez Aguentar o Pires Atrás do mesmo Eu sei que ele tem Um carro muito poderoso E também Além de ser um grande piloto Portanto Era extremamente difícil Tentei gerir Tentei acabar E ainda fiz um Meti um pequeno erro Num último gancho ali Que não resisti Em puxar o travão de mal Depois fiquei lá parado Meu irmão tinha razão Não se mexe Mas estamos aqui Estamos para bem Já agora uma palavra De agradecimento À minha pequena equipa De assistência Conseguimos mudar 4 minutos em 3 minutos Pode não parecer grande coisa Mas para nós É muito Porque é um grande excesso Para mim Estes parques de 10 minutos Estão me dando É terrível E conseguimos Finalmente Temos o escorte Ao fim de algum tempo Penso que temos o carro Em belíssimas condições Amanhã Digamos a ir-me apetuando E fui melhorando Ao longo da aldeia Acabámos agora Num outro motoroso Penso que ficámos sem turba A pressão não dava pressão Tinha um bar Foi nessa antena de hoje Que acabámos Bem no feio Por ter esse problema E agora Arrastamos Agora no fim do troço Pensei que poderíamos Perder mais algum tempo Mas olha Ainda salvaguardámos Salvo a R5 Apociar Acabou por ser Um grande resultado Muito por infortismo Também de outras equipas Mas de facto Estivemos bem Fomos crescendo Sempre Como tínhamos vindo A fazer durante o ano Não começamos muito bem Acabámos bem melhor E estamos bastante contentes Como é óbvio Isto é do trabalho Que foi feito Durante o ano O Vítor Neves A forma como nos preparou O carro foi de facto singular E o resultado está à vista Dado algumas limitações físicas Que eu me encontrava O objetivo foi chegar ao fim Para eu dar o título À sofia De absoluto De feminino Que era o objetivo Não basta ser eu Também basta que a covilhota Também o seja Não estava à espera de tanto Não é uma vez Venho de trás Mas acho que sim Acho que foi um bom Um bom ralé Conseguimos atingir Os nossos objetivos Que era chegar ao fim Para a minha linha Para o campeonato Não sabemos se vai haver O Rally do Porto Santos Não sei que caso Dava já é de saber Se não houvesse O Rally do Porto Santos Éramos campeões Não sabemos ainda Realmente não estávamos À espera deste resultado Estamos com muita falta de ritmo Fomos ao longo Das classificativas evoluindo Alterámos os pneus também Que estávamos com pneus Muito macios de manhã Perdemos imenso tempo E felizmente Tivemos o bom senso De escolher os pneus duros E conseguimos terminar Vi um erro meu Aconteceu Que fiz as contas Estava Sabia que Era aos 19 Mas faço a conta Sempre do roadbook E quando passei Para a caderneta Passei com menos de 10 minutos Passei aos 19 Não a confirmei Fui culpa minha Não a confirmei Pronto Só tenho a pedir desculpa A minha equipa O Bruno O pai do Bruno Foi um Não poderia acontecer Mas errar é um ano E esse moer ainda mais Não vou culpabilizar o Mauro Claro que fui o primeiro A fazer a conta Mas normalmente O peço sempre para confirmar Também não o fiz Não tenho expressão Admito e confesso Foi uma situação De pronto Acontece Acontece a ganhar na estrada Hoje já penalizou O Ebo já penalizou Portanto porquê que o Bruno Não pode penalizar Não é? Mas também para conquistar o título Sim, sim Portanto Aparentemente fizemos segundo na mesma Apesar de sermos últimos Já a geral Fizemos segundo Portanto somos campeões RC4 Somos campeões de trofões Dinha Rafael Costa E só uma pequena palavra Para as pessoas que estão na estrada Aquilo que põem de fora Tomem um pouco de atenção Que isso fique um pouco feio Porque as imagens estão gravadas E podem ser tornadas públicas Porquê que está-se a referir aqui? É uma equipa que infelizmente Teve ousado de assistir hoje E como maus perdus que são Numa das nossas segundas passagens Não trouxe Pôs o traseiro de fora E isso acho que fica um pouco feio Cumprimos na íntegra Os horários pré-estabelecidos Não houveram Felizmente Não houveram casos graves Portanto penso de uma forma geral Correu bem É inevitável aqui também perguntar Até porque o piloto já tornou isso público Há uma caixa por parte do André Silva As autoridades competentes Nomeadamente à polícia Parece-me judiciária Devido a um problema que teve no carro O que é que se passou em concreto? O que é que a organização sabe? A organização Vamos lá ver Essa questão realmente chegou-nos aos ouvidos Mas oficialmente nós não temos Qualquer informação sobre o assunto Quer dizer Digamos que é um caso de polícia Porque a organização não teve qualquer influência na situação Foi informada à posteriori do que é que tinha acontecido Mas nós neste momento não podemos tomar posição nenhuma Porque não temos acesso a promenores Não sabemos exatamente o que é que aconteceu As palavras do diretor de prova Duarte Lagos Alguma coisa a acrescentar? Não, basicamente relativamente a esta situação da prova Foi uma prova um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados Houve um vencedor diferente As condições da própria prova O facto, e como já salientar De ser uma prova compacta E algumas indecisões por parte das equipas Algumas distâncias Trouxe aqui uma dinâmica diferente Esta situação que nós vimos E que já foi explicada por várias vezes Voltou-se a salientar É um caso de polícia Continuo a dizer Acho que é importante nós sabermos o resultado também da mesma E basicamente o mais importante neste momento É saber relativamente agora ao Porto Santo Se haverá prova também ou não Estava agora também a previa interna a contactar o Luís Madroga Há essa vontade, já houve uma reunião entre os personadores da organização Há essa vontade de levar a prova para a estrada Mas há que saber que pilotos é que podem contar Estão aqui a tentar fazer aqui um Talvez um baixar o preço de inscrição até ao final da semana Para aferir se há pilotos suficientes para ir para o Porto Santo É bom ou é mau? Rapidamente Bom será sempre Eu acho que existe aqui uma situação complicada relativamente ao Porto Santo O Porto Santo ao ficar para o fim Arrisca-se a ter já muitas decisões tomadas Em termos de títulos E depois acaba por não ser apetecível No início do campeonato Seria se calhar mais proveitoso Para a própria região Só que é uma altura que provavelmente também já tem A ocupação turística mais ou menos salvaguardada Portanto não conseguimos jogar aqui todos Com estes interesses Mas seria sempre importante Ter o Porto Santo Até porque se fazia parte do calendário no início Sim, cumprir até ao fim Hoje foi dia de novidades Já temos avançado as novidades do Paulo Domingos Com o Porsche 997 de 2010 para o próximo ano Vai fazer já a próxima rampa do Pulo do Mar Hoje também, como avançaste também O Américo Veia E a principal patrocinadora estava a fazer força Para que 2016 seja de 997 E o Pedro Diogo Que no final do Rally do Feial Avançou à RTP e ao Diário de Notícias Que vai estar de malas aviadas para Itália Foi um convite que recebemos da VF Course A equipa que deu assistência ao Rui Pinto durante o ano Foi convidado pelo patrão da equipa O Roberto Borati Que teve interesse em que nós fôssemos lá Lá fazer uma prova com o PJ21 TR2 E isso pode abrir algumas portas ou não? A esperança é essa? Não sei Não sei o que é que poderá acontecer Nós vamos lá Para mim o carro será totalmente desconhecido A prova também, a equipa também Portanto, espero que seja uma boa experiência E que corra tudo bem Nessa reportagem que temos vindo a exibir Nos nossos noticiários Que dá conta dessa notícia Não há mesmo hipótese de trazer a 208 R2 para trás? Não Nem sequer pusemos isso em causa Foi um convite que eu recebi Que eu não estava nada à espera Aceitamos o convite E para já é só isso que temos falado O futuro como é que será, Bruno Fernandes? O futuro espero que seja sempre Com o menos polémica Portanto, acho que o essencial disto Sejam os rallies E a competitividade na estrada Não as três pequenas confusões Que em nada abonam a favor do desporto Mas pronto Já agora lanço um reparo ao Pedro Preciso ter atenção Porque vais disputar comigo E com os outros pilotos Portanto, precisarem atenção a isso Podem alargar peças nos carros E isso, por vezes, pode trazer consequências graves à equipa Portanto, fica aqui o repto Em termos de competitividade propriamente dita Portanto, a nossa equipa Vão continuar a fazer as rampas? Sim, ainda faltam duas rampas Portanto, vamos realizar as rampas E no próximo ano logo vemos Portanto C2? Sim, sim Claramente o C2 Portanto, está fora da hipótese de evolução Até porque o carro ainda consegue um pouco mais Não digo que eu, enquanto piloto, consigo mais Mas o carro, sei que é capaz de mais Ou de mais alguma coisa E portanto, vamos trabalhar para isso Apresentar projeto Ou que se vê em termos de resposta O que é que se consegue Duarte Ramos, é desta que se vê o livro do 9 E vou ler para o 10 ou não? Não Se vê o livro, interage Mas atenção Ah, eu adoro o meu 9 Adoro o meu carro O meu carro é um grande carro Este ano acho que cometi um erro A nível de gestão de software De eletrónica do carro Portanto, é aquilo que o meu irmão reclama Ele diz que os cavalos a subir Parece que fogem Vamos tentar melhorar o carro nessa parte Para ver se conseguirmos, para o ano Ver o que é que se consegue fazer com o carro Agora, equacionar a hipótese de trocar de carro É completamente impossível Porque a economia não o permite E depois há sempre aquele problema É que nós temos sempre um carro E para libertarmos desse carro Muitas vezes os preços que se praticam Não são os mais apetecíveis Por isso é possível manter o carro E ver o que é que a gente consegue fazer Enfim, é um grande carro Dá-me um imenso gosto conduzir o carro Por isso é para manter Muito bem, vamos então fazer esse compasso Para ver o que acontece com o Rally do Porto Santo Agradeço a todos a vossa presença Não temos tempo para mais Chegou ao fim o nosso tempo São os tais 35 minutos Fique bem, fique sempre desse lado Fique sempre com o seu tempo Boa noite Fique bem, fique sempre com o seu tempo Este programa é patrocinado por Repsol Vespas, sempre com muito ritmo Dois óculos de marca com lentes incluídas por 99 euros Alberto Oculista faz parte dos campeões